Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, vai, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui em nosso canal, beleza? Então é issozinho pra vocês aqui, né? Mando aqui mais um vídeo aqui sobre o Nether Update, beleza? Pra vocês. E agora, né mano, nesse vídeo aqui eu tava falando aqui com vocês sobre essa armadura, sobre os equipamentos de Netherite, e sobre como vocês podem tá conseguindo erros, né galera, aqui no seu modo sobrevivência aqui no Nether, beleza galera? E basicamente também vou tá falando aqui pra vocês como vocês vão tá pegando aqui esse minério aqui, esse minério aqui que é o novo, né galera? Esse Netherite Ancient, beleza? O Ancient Debris, né cara, na verdade aqui. E como vocês vão tá conseguindo aqui obter aqui esse Netherite Ancient pra tá fazendo aqui o upgrade aqui na sua armadura ou nos seus equipamentos aqui de diamante, beleza? Mas antes de tudo, né galera, eu já peço a parte de vocês, mano, já deixa o seu like aí aqui embaixo que é bem importante. Se você é novo por aqui, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, né galera? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Me sigam nas minhas redes sociais, né mano? Twitter e Instagram que vai tá passando na tela pra você agora. Os links estão lá na descrição do vídeo aqui, beleza? Se você não viu aqui a review completa dessa variação que eu trouxe ontem, né galera, passe no fim desse vídeo ou no card que vai tá aí pra vocês, beleza? Mas é isso aí galera, chega de enrolações e vamos que vamos para o vídeo, ó. Então galera, é o seguinte, mano, começando aqui por esse minério aqui chamado Ancient Debris, beleza? Esse minério aqui, né galera, ele foi adicionando aqui nessa variação 1.16 e você pode estar encontrando ele, né cara, nas profundezas do Nether, né cara? Ou seja, você tem que tá minerando pra caramba, tá cavando muito, porque isso é encontrado, né galera, nas profundezas mesmo do Nether, beleza? Ele pode se encontrar, né galera, entre as camadas 20 e 11, beleza? Aqui do Nether, beleza, cara? E tipo, ele pode estar encoberto por lava ou então por Netherrack, né, que é esse bloco básico aqui, né, que é muito abundante aqui no Nether. E galera, muito dificilmente você tá pegando ele. E pra você tá conseguindo minerar ele, né galera, você vai tá precisando de uma picareta de diamante ou de ouro, beleza? Como vocês podem perceber aqui, cara, ele demora muito pra tá quebrando aqui, beleza? Se você não tiver encantamentozinho básico aqui na sua picareta, beleza, cara? Então tipo, ele vai tá demorando muito pra tá quebrando aqui, beleza, cara? Como se você tivesse quebrando aqui, tipo, diamante, né cara? Com uma picareta aqui de pedra, beleza? É meio que como se fosse isso daí. Então galera, depois de você ter minerado tudo e tal, você vai estar precisando aqui pra ir. Deixa eu tomar uma poçãozinha assim, uma poçãozinha rápido aqui, beleza, cara? Pra não tá tendo problemas aqui com a visibilidade, mas beleza. Então basicamente, depois de você ter minerado ele, você vai tá conseguindo aqui obter ele, né galera? É o Ciented Devil, esse aqui é o bloco em si. Aí você vai tá precisando, né cara, tá cozinhando ele aqui na fornalha potente ou na normal. Eu recomendo vocês estarem assando aqui na fornalha potente, né cara, que é mais rápido. Mas se vocês quiserem tá utilizando aqui a fornalha normal, né, pra tá assando ele sem problema algum, beleza? Vou tá assando aqui na potente, né galera, e também na normal pra tá mantendo pra vocês a diferença. Beleza, cara, vamos tá assando aqui ele desse jeito aqui, ó. Vocês podem perceber bem, bem rápido mesmo, né galera, que vocês podem perceber aqui. É, eu acho que eu peguei tudo, né galera, eu peguei tudo, coloquei na fornalha só aqui. Acabei fazendo merda aqui, beleza. Vamos tá fazendo isso daqui agora. Desse jeito aqui, né galera. Como vocês podem perceber, mano, aqui quebra bem mais, no caso aqui cozinha bem mais rápido aqui na fornalha potente do que na normal, né cara. Beleza, depois de você ter assado aqui os netherites, os ancient devils, né cara, você vai tá conseguindo obter esse negocinho aqui chamado netherite scrap, né. Que no caso aqui é cascaio de netherite, beleza. Com wave, né galera, e também com barras de ouro você vai tá conseguindo obter aqui o netherite ingot. Que a partir dele você vai tá conseguindo fazer o upgrade aqui na sua armadura aqui, beleza. Ou dos seus equipamentos de diamante. Beleza, cara, o que é que a gente faz? Vamos tá precisando da crafting table também, beleza. Aí vocês vêm aqui no menu da crafting table, faz isso daqui, né galera, dessa estruturazinha básica aqui, peraí, assim. Vocês colocam os netherite scraps assim, né galera, e pegam as barras de ouro e colocam assim, beleza. Vocês podem perceber que você vai tá conseguindo obter aqui os netherites ingots aqui, beleza, ó. Vocês podem perceber aqui, ó, tá pegando aqui no caso aqui vários. Então tá, galera, eu coloquei no modo criativo, que não tem como não, cara. Esses gachos aqui não deixam a gente em paz, mas beleza. Então, depois de a gente ter craftado aqui o netherite ingot, né, que é esse meio que tijolo aqui de netherite. A gente vai tá conseguindo aqui fazer, né, cara, o upgrade aqui nos nossos equipamentos de diamante aqui, beleza. Mas, Gabriel, só tem como tá fazendo upgrade, né, cara, aqui nos equipamentos de diamante. Agora, sim, mano, sim, só tem como você tá fazendo upgrade aqui nos seus equipamentos de diamante, beleza. Não adianta você tá tentando aqui utilizar os seus equipamentos de iron, né, cara, de couro, de malha, ou então outra coisa aí, beleza. Porque não vai estar funcionando aqui, beleza, cara. Então, beleza, galera, eu fiz aqui todo o processozinho básico e você vai tá precisando aqui da crafting table também, beleza. Lembrando que não tem como tá craftando aqui diretamente os itens aqui de netherite. Então você vai ter que tá fazendo upgrade pra tá transformando os seus itens de diamante em netherite, beleza. Mas é isso aí. Então tá, galera, um exemplo aqui é a picareta, beleza. Você coloca a sua picareta aqui na crafting table, né, e você pega os seus netherites ingots e coloca aqui, beleza. E assim você vai tá conseguindo aqui fazer a picareta de netherite. A mesma coisa só com os outros itens, né, galera, tipo a espada de diamante também, ó. Da mesma forma aqui, né, galera, a espada aqui de netherite. E no caso aqui, galera, é muito da hora mesmo aqui esses equipamentos de netherite aqui, beleza. E uma curiosidade, né, galera, tipo, mano, aqui sobre a armadura, né, galera, eu tô aqui com a armadura. Como eu trouxe aqui na review ontem, né, galera, tem como você clica em algum, é, tipo, algum item aqui da armadura. Tem essa mensagem azul chamada mais um knockback resistência. Aqui, né, galera, pra, é, meio que um efeito aqui contra explosões, beleza. Beleza, tipo, se um creeper explodir na sua frente e você, no caso, que estiver com a armadura ou um guest atirar uma bola de fogo em você, a onda de choque, né, galera, do impacto aí será bem menor, né, galera. Isso que é bem da hora mesmo aqui. Então, tipo, se você tivesse a armadura, você vai tá levando dano, né, obviamente aí. Você vai tá se arremessado a vários blocos de distância para trás, beleza. Isso aí eu acho que vocês sabem. E sim, né, galera, com essa armadura você vai tá obtendo dano, só que bem reduzido. E a onda de choque, né, galera, do impacto aí, tipo, você não será arremessado a vários dezenas de blocos de distância, não, né, galera. Tipo, você será arremessado apenas a um bloco ou dois blocos de distância, beleza. Então, esse efeito aqui de knockback, né, galera, resistência é muito top mesmo aqui, beleza. É a principal característica aqui da armadura de netherite, cara. E outra característica pra tá encerrando o vídeo, né, galera, sobre os itens aqui de netherite, beleza. É que, basicamente, se você jogar eles aqui na lava, né, mano, como eu trouxe aqui na review de ontem, eles não vão estar queimando, né, galera, eles vão tá quicando aqui, velho, ó, que vocês podem perceber aqui. Mecânica bem diferente, né, galera, como vocês podem perceber aqui. Então, galera, simplesmente, eles não vão tá caindo aqui pro fundo da lá, eles vão tá quicando, né, galera. Essa mecânica aqui é a diferença da de PC, né, mano, não sei o motivo pelo qual é diferente, né, galera. Mas eu também gostei, né, galera, bem interessante mesmo aqui essa mecânica aqui dos itens de netherite, aqui, beleza, galera. Como eu disse, né, mano, não tem como você tá craftando diretamente eles, né, galera, tipo, você tá vindo aqui na, é, na crafting table, beleza. Você tá vindo aqui na sua crafting table, pegar um stick, né, mano, deixa eu tá pegando aqui um sticker, né, pra tá mostrando pra vocês. Beleza, acho que é assim, né, cara, você tá vindo aqui, tá colocando assim, e tá fazendo aqui a sua picareta de netherite, né, cara. Não, não funciona aqui, beleza. Beleza, você tem que tá fazendo upgrade nos seus equipamentos de diamante pra assim você tá transformando eles em equipamentos de netherite, aqui, beleza. Tanto a armadura como também as ferramentas aqui, beleza. Então, galera, esse foi o vídeo aqui sobre os itens de netherite, beleza, os equipamentos e também a armadura, beleza. Espero que vocês tenham gostado, né, galera. Lembrando, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo que é bem importante. Se você é novo por aqui, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, né, galera. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal e siga-me nas minhas redes sociais, né, mano. Siga-me no Instagram, que vai estar passando a tela pra vocês agora. Os links estão na descrição do vídeo aqui, beleza. Se você não viu a review completa dessa versão, vai estar nos cards e também no fim desse vídeo pra vocês aí, beleza. Qualquer dúvida, né, mano, deixa aí nos comentários que eu vou responder vocês aqui, beleza. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela sua visualização e pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho